Cadê Benjamin? Deixa eu ver. Uau! Que lindo! Oi Benjamin! Eu acho que ele vai ficar tão cool. Vamos lá, vamos lá. Muito louco, mano. Para. É lindo demais. Vamos embora? Chupeta. Eu quase perdi essa foda. Eu quero chupeta. Perdeu a chupeta? Eu estava procurando, meu amor. Está no carro. Eu quero chupeta, meu amor.